O meu convidado de hoje tem 46 anos, é filósofo, escritor e músico. É também professor da cadeira de teoria das ciências humanas, da faculdade de ciências, letras e ciências sociais da Universidade de São Paulo. É especialista no pensamento hegeliano. Um dos mais lidos colunistas do jornal É o País. Boa noite, Vladimir Safatra. Boa noite. Prazer estar aqui com você. É um prazer, meu. Agora, além de ser um intelectual reconhecido pela obra, pelas intervenções que você faz, você também se aventurou na política. Você entrou num partido político, você se colocou à disposição desse partido. Queria que você contasse um pouco essa história da tua impulso em participar da política. Acho que foi depois de 2013. Eu achava que era um momento meio decisivo da história brasileira, que era necessário intervir de uma outra maneira. Minha intervenção sempre foi muito pontual, muito de análise. E eles me chamaram. Eles queriam que eu fosse candidato a governador em 2014. Só que, bem, você sabe disso melhor do que eu. Quer dizer, você precisa saber lidar com partidos. Eu não creio que eu seja uma pessoa capaz de saber, de fato, lidar com estruturas partidárias. Então, acho que é todo um know-how, toda uma habilidade. Ou você tem, ou você não tem. Eu, no momento, entendi. Não, eu não tenho. Mas eu continuei. Eu continuei porque achava que era necessário tentar explorar espaços de debates. Quer dizer, achava que, a partir daquele momento, a esquerda brasileira ia entrar num processo lento, doloroso, difícil de reestruturação. E que ideias novas poderiam surgir. Sim, sim. E podem, né? É, que acho que esse era um pouco o nosso desafio. Que era, quer dizer, gente que vem da academia... Parejar, né? É, tem uma tradição, digamos, na academia brasileira, de intervenção dos seus intelectuais dentro do espaço público. É uma coisa que vem dos anos 40. Quer dizer, Celso Furtado, Garci Ribeiro, Caio Prado. Fernando Henrique pregou. Henrique pregou, é. E eu acho que isso faz todo sentido. E é necessário preservar. E espero que a gente consiga preservar para as próximas gerações também. Não, a gente, para não falar de Florestan Fernandes, de Paulo Singer, enfim... Que você vê que é uma... Marilão Achaui, muita gente que interveio na política. E com intervenções, eu diria, muito criativas, inclusive, né? Usando um potencial crítico importante à época. E mesmo, acho que... Bem, a história da Nova República também é um pouco uma história de um conjunto de intelectuais que, de uma maneira ou de outra, acabam indo para a esfera pública. Então, acho que esse processo, ele é um processo constituinte da história da Universidade Brasileira. E o Brasil é um dos poucos países que conseguiu preservar isso. E acho que isso tem importância. Porque mostra um pouco como o sistema de ideias não é uma coisa que se dá no ar. Você não deduz ideias transcendentalmente. Elas são, na verdade, a expressão de movimentos da vida prática. Então, e é necessário também fazer essa volta. Mostrar as ideias voltam à vida prática. Você está mais na universidade do que eu. Estou voltando agora para a universidade depois da campanha de 18. Então, é todo um trabalho também de reinserção que não é simples. Você tem que montar o seu plano de pesquisa, voltar a delimitar o seu campo de atuação. O que não é uma coisa fácil. Como é que você vê a universidade brasileira hoje? O que você... Você circula no Brasil? Você é muito convidado para palestrar fora de São Paulo. Você circula no ambiente universitário. Mudou alguma coisa? Olha, três coisas me chamam muita atenção. Primeiro, nos últimos anos, você percebe que, principalmente no Nordeste, a qualidade do debate, ela explodiu. Hoje, não tem mais essa diferença. Ah, o debate que você faz em São Paulo, o debate que você faz em Aracaju, ele tem um nível de diferença. Isso não existe mais. Aquela preponderância... Isso acabou. Isso acabou completamente. O Sudeste... Sim, sim, não. Isso acabou completamente. Quer dizer, primeiro, pelo fato de a gente viver num sistema de rede. Então, você tem acesso, ao mesmo tempo, em qualquer lugar do mundo, em toda a bibliografia... Portal da capa, aquela coisa toda que disseminou. Disseminou. E também você teve esse fortalecimento de núcleos universitários no Brasil, a interiorização desses núcleos. Com consequências, acho absolutamente decisivas. E é muito interessante dizer, se o fato que a gente viu, depois dos números, você tem hoje um contingente negro enorme na universidade, a maioria dos universitários são mulheres, isso tudo muda muito a configuração do debate. Muda para melhor. Sim. Então, acho que nesse ponto, eu consigo entender por que um dos grandes inimigos desse governo é a universidade. Porque, de fato, da universidade vem um desejo de crítica muito, muito, muito forte. Eu insistiria nisso. É um desejo de crítica. É um desejo de entender, é um desejo de intervir. E ele é completamente generalizado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu diria... No entanto, exatamente nesse momento, você teve um sistema de cooptação da classe intelectual que é extremamente problemático. Porque a gente foi, durante décadas, submetido a um discurso que era mais ou menos o seguinte. Você precisa ser rigoroso na sua área. E você vai ser avaliado. Você vai ter milhões de avaliações. Não só no Brasil, internacionais, ranqueamento internacional, tudo isso. Coisa que não foi inventada aqui. É um processo mundial. Só que, eu diria, esse processo, ele fez com que as novas gerações, elas esquecessem a relação universidade-sociedade. Então, quer dizer, veja o tipo de pressão, o que acontece. Hoje, entre outras coisas, você é pressionado, então, a publicação extensa em inglês, por exemplo. Não que eu seja contra, mas é só pensar o que isso acarreta. Então, tem muitos colegas que praticamente não escrevem mais em português. Então, o que acontece? A sociedade, ela não lê mais, porque você não está nem na língua da sua própria sociedade. Você está dialogando com a comunidade internacional. E não mais com o cidadão do teu país. Que é hiperlimitado, inclusive. Ou seja, ao mesmo tempo que você vê uma revolução benéfica no sentido de uma alteração do corpo docente que se espalhou com qualidade pelo país e do corpo dissente, agregando novos contingentes de negros, mulheres, que não tinham acesso, tem uma pressão externa que limita esse conhecimento de ser disseminado e de, de alguma forma, produzir efeitos concretos sobre a vida prática. É, eu acho que isso existe mesmo. Você pensa, por exemplo, em Tarci Ribeiro, entre vários outros. Isso era um intelectual que lançava livro e os livros eram lidos pelo brasileiro médio. Não é pelo especialista. Era coisa de uma cena. É, e às vezes até acontecia isso mesmo. E esse dado é um dado fundamental, porque se você não faz isso na universidade, alguém vai fazer. E normalmente alguém vai fazer sem a formação e com outro tipo de interesse. A gente fala, fala dessas coisas, mas, por exemplo, gente como o Olavo de Carvalho, esse tipo de coisa, eles ocupam espaço vazio. Entendi. Eles ocuparam espaço vazio. Eu fui ensinado, me ensinaram... De certa maneira, ele tem a vantagem, entre aspas, de não estar submetido aos cânones universitários. É, não... Então, ele faz livro de divulgação ideológica. É, e o que é engraçado é que, assim, me ensinaram que não existe filosofia no Brasil. A gente falava isso para a gente. Olha, não queira ser filósofo no Brasil. Você vai ser um professor de filosofia. Só é possível filosofar em alemão. É, ou em francês, em inglês, mas não no Brasil. É, mas era assim. Porque a gente não tem... O que foi tentado nesse sentido era uma coisa completamente irrelevante. Então, esse pessoal fala a mesma coisa. Fala, não, de fato, não tem filosofia no Brasil. Esse pessoal da extrema direita. Então, agora a gente vai fazer alguma coisa. Ou seja, eles ocupam espaço. E isso foi um erro. Até pela negação da qualidade do que foi produzido aqui de bom. Sim, 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 sim. Porque ela não circula. Porque a nossa situação é limitada. Exatamente. Então, ele pode chegar e falar, não, nada foi feito de interessante. Agora, Vladimir, remontando aí as suas inquietações originais de psicanálise e teoria, a psicanálise foi muito valorizada por um período longo, né? Para ajudar a entender a sociedade. Ajudar não só a entender os problemas do indivíduo na clínica, mas também para entender a sociedade. O que ficou dessa tradição de compreender melhor a sociedade a partir de insights psicanalíticos? Tanto na tradição francesa quanto na tradição alemã. Olha, eu insistiria no seguinte, eu acho assim, uma das maiores contribuições do Freud, na verdade, não foi nem a ideia de inconsciente. Ela está lá, de uma certa forma, já na história da filosofia. Mas é a compreensão de que o sofrimento psíquico é a expressão das contradições imanentes da vida social. A maneira com que eu sofro, com que a histérica sofre, a maneira com o neurótico obsessivo, com os rituais obsessivos, a maneira com que o esquizofrênico delira, isso tem relações profundas com o impacto das contradições imanentes das instituições e das normas sociais. Então, essas normas, elas nos fazem sofrer. E o que é mais interessante no caso do Freud é, elas nos fazem sofrer não porque elas estão desreguladas. Não, como, sei lá, no caso do Dior Kahn, você tem uma desregulação social das normas, eles produzem anomia. Não, o funcionamento normal das nossas instituições, ela produz sofrimento patológico. E acho que essa foi uma das grandes contribuições do Freud. Ou seja, a família, não é que a família está desestruturada e ela produz sofrimento. Quando ela funciona normalmente, ela produz neurose. Você só consegue entrar na família através da neurose. A constituição de identidade de gênero, normalmente, ela produz um tipo de sofrimento. E essa, eu acho, é uma contribuição absolutamente decisiva, porque ela te coloca em duas soluções possíveis. Ou você vai ter uma visão resignada da vida social. Não é, de fato, a vida social é cheia de imperfeições. A gente tem que saber lidar com essas imperfeições. Ou você entra numa dinâmica transformadora da vida social. Não, mas de fato. Ou seja, essa configuração institucional e social atual, ela é indissociável de um sofrimento insuportável. Então, é necessário lutar para transformá-la. E essas duas vias vão criar duas histórias que vão andar em paralelo, no século XX até hoje, no campo da psicanálise e de todas as outras clínicas que vão se derivando um pouco daí. Você vai ter experiências clínicas que vão lutar por transformações profundas, na escola, nos hospitais, na estrutura da família, na estrutura da vida social. E você tem outras que não vão pegar esse caminho. Agora, eu me lembro do impacto até hoje de ter lido Eros e Civilização do Marcuse, por exemplo, na esteira da leitura do Mal-Estado e da Civilização do Freud, a que você está se referindo de alguma maneira. Qual que é a tua posição em relação a isso? Nós estamos fadados a sofrer um mal-estar crônico em função do fato de termos adotado regras que permitem uma sociabilidade ainda que travada? Ou você é mais libertário no sentido de conceber utopias ou formas de sociabilidade que sejam... Lembra do Benjamin quando falava todo documento de civilização, documento de barbárie? Eu diria, essa é uma ideia freudiana fundamental, por exemplo, do Mal-Estado e da Civilização. Ou seja, o processo civilizacional não é que ele exige um certo tipo de frustração e essa frustração é sinônimo de uma maturidade, você tem que aceitar essa frustração. Não, ele é completamente contraditório. Ele é contraditório, ele é uma mistura de norma e violência, ele é uma mistura de norma e transgressão. E até agora, o que nós conseguimos fazer foi isso. O que não significa que nós não sejamos capazes de fazer alguma coisa diferente daqui para frente. Mas o fato de... Para que a gente possa fazer algo diferente, é necessário ter a dimensão do que é, de fato, esse processo. Então, daí eu acho que essa dimensão crítica, ela é decisiva. Mas ela não responde, ela suspende, ela teve a sabedoria de suspender sobre o que se faz a partir daí. Mas aí eu acho que é uma coisa que, inclusive, se mistura com a própria forma da clínica que o Freud já tinha pensado. Ele falava, olha, por que é uma psicanálise? Porque você analisa, tal como você faz em química. Você decompõe, você disseca, você desintegra aquilo que parece a unidade da personalidade do sujeito, você vai desintegrar. Só que você não recompõe depois. Ou seja, você não restaura. Então, não é uma ideia de intervenção como restauração. É uma ideia de intervenção. É o que ele fala, olha, quem vai restaurar é o sujeito. Porque ele vai restaurar... Não é você que põe as peças no lugar. Porque ele vai... É ele que vai se reconstituir num processo. Exatamente. Num processo que vai ser singular daqui para frente. Porque a ideia fundamental é que essa doença, ela tem uma função. A função é mostrar que tem de fato alguma coisa que não encontrou lugar no sujeito. E se algo não encontrou lugar, não é restaurando a situação anterior que você vai conseguir eliminar esse elemento, que é o elemento que faz com que a vida seja uma vida insuportável. Então, quer dizer, tem uma dinâmica singular de transformação. Eu diria que isso tem consequências muito interessantes para o campo social. Se nossas sociedades são sociedades que entenderam essas clínicas como elemento fundamental da sua cultura, quer dizer, é impossível contar o século XX sem passar pela psicanálise, sem passar pelo marxismo, por várias outras coisas, é porque, de uma certa maneira, eles conseguiram vocalizar um processo que nos é comum a todos. E no que o Lacan ajuda o Freud? Nesse sentido? Nesse sentido. Então, diria... Eu conheço o Lacan da clínica. Eu fiz terapia laciniana. Mas eu não conheço a obra do Lacan no que ele aporta ao Freud. Olha, teria várias maneiras de discutir isso. Uma que eu acho interessante é a seguinte. Quando ele começa a desenvolver a sua teoria, nos anos 30 e 40, é exatamente o momento de ascensão do fascismo. E, de uma certa forma, então, o que ele vai dizer? Olha, há uma personalidade que foi constituída historicamente, que ela é agressiva, que ela não sabe lidar com a diferença, que ela tem ilusões de unidade, que ela tem ilusões de imunidade, e isso de forma absoluta. É claro, o que ele está falando? De um tipo de personalidade, que é a personalidade que vai ser hegemônica dentro do horizonte fascista. E o que é mais interessante, ele vai dizer, dentro desse horizonte, o que acontece? As relações de poder, de identificação, elas não são mais, por exemplo, relações patriarcais. A gente não vive mais numa sociedade patriarcal. Porque a figura do pai decaiu. Os frankfurtianos sentiam isso, o declínio da figura paterna, devido ao desenvolvimento econômico, a figura do pai como iniciador, já não funciona mais dessa forma. Ele diz, mas o que é o que acontece quando a figura patriarcal cai? Não que seja necessário sustentá-la, mas também é importante entender quais são as maneiras, de uma certa forma, responder a isso. E uma delas é, entra um tipo de identificação que é narcísica, que não é mais uma identificação paterna, ela é narcísica. Isso significa o quê? Quem vai estar no poder, vai ser alguém como eu. Que tem, não é mais o ideal, não é aquele ideal monárquico, não, é alguém que é exatamente como eu. Isso significa, tem os mesmos defeitos, tem as mesmas incapacidades, tem as mesmas inabilidades, só que isso é um elemento decisivo para o processo identificatório. O Adorno, quando fala Hitler, para você entender a figura do Hitler, você tem que entender a figura do pequeno grande homem, é uma mistura de barbeiro de subúrbio e King Kong, ele dizia, mas você percebe, a identificação, ela se dá exatamente com o lado barbeiro de subúrbio, com o lado pequeno homem, com esse lado, olha, eu sou tão fraco quanto você, só que eu estou no lugar de poder, então, eu sou você no poder. Isso cria uma identificação terrível, brutal, mas muito forte, que a gente vê em todas as situações autoritárias, como elas voltam. Você diria que os textos do Lacan e do Adorno da mesma época têm uma sintonia, têm um pano de fundo? Eu diria que sim, porque eu diria que sim, quer dizer, eles só não teriam essa sensibilidade se eles estivessem completamente fora do mundo, porque, afinal de contas, eles estão num mundo onde... Mas há uma convergência, inclusive, de diagnóstico, como você está falando. Sim, sim. Não tem textos, inclusive, que são quase idênticos. Por exemplo, a articulação Kant e Sade, que está na Dirástica do Esclarecimento, tem um texto do Lacan que é exatamente a mesma coisa. Tem coisas muito interessantes nessas articulações cruzadas, eu diria. Mas eu acho que eles se deparam com um problema social fundamental. Agora, Vladimir, depois do nazismo, do nazifascismo, vamos chamar assim, você tem no pós-guerra um relativamente longo período em que as pessoas imaginavam que as coisas estavam caminhando para melhor. O período chamado os 30 anos de estabilidade social-democrata, direitos sociais cada vez mais amplos, uma certa afirmação de direitos civis que não estavam dados no pré-guerra, a questão do negro nos Estados Unidos, da mulher, enfim, vários temas surgiram e a questão não só da identidade, mas a questão social. Países desenvolvidos oferecendo saúde pública de qualidade, educação superior de qualidade para a classe trabalhadora, enfim, você tinha um panorama ali que permitia vislumbrar, alguns entendiam que era estabilidade capitalista para todos sempre, os mais céticos achavam que aquilo era um período de estabilidade, mas que o capitalismo não ia conseguir resolver todas as suas contradições e uma crise ia se estabelecer em algum momento, o que de fato acabou acontecendo a partir dos anos 80 e depois com a crise do neoliberalismo já na primeira década desse século. Então, você tem, estou falando grosseiramente aqui, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? O que que, para você, aconteceu desse ponto de vista nesses 30 anos e o que que nós estamos vivendo hoje? Como é que você consegue encaixar essa periodização do mundo econômico em relação a esse universo da formação de personalidade? Então, minha leitura é diferente desse processo histórico, eu insistiria, minha leitura é muito mais negativa dessas 30 gloriosas, desses 30 anos que, por certa maneira, a gente teria construído um Estado do bem-estar social, uma dinâmica de capitalismo de Estado, de máxima integração. Eu leio de maneira bem diferente, eu insistiria, acho que em três aspectos. O primeiro deles é, esses Estados sociais democratas, primeiro, eles eram Estados coloniais, França, Inglaterra, até os anos 60, ainda eram Estados coloniais. Colonizadores. Colonizadores, exatamente. Ou seja, Estados que se aproveitavam da situação colonial e que continuaram se aproveitando da situação colonial até agora. Por exemplo, boa parte da África, que eram antigas colônias francesas, ainda utilizavam o Franco CFA, que era o Franco das colônias africanas. Ou seja, eles tinham que depositar dinheiro no Banco da França para poder ter liquidez da sua própria moeda. Percebe? Ou seja, você teve um sistema onde, de uma certa maneira, o centro consiga preservar uma certa ilusão de estabilidade, era preço da perpetuação de relações coloniais explícitas ou implícitas. Isso é o primeiro ponto. O segundo... Você acha que o colonialismo na África, na África, teve um papel... É um capítulo importante dessa história. Importante para entender o bem-estar social da Europa. Exatamente. Eu insistiria nesse ponto. É um capítulo fundamental dessa história. Fundamental dessa história. Tanto que, quando o colonialismo entra em colapso, o Estado do bem-estar social também entra em colapso. Que é mais ou menos na mesma época. É o final dos anos 60 e o começo dos anos 70, que teve até a crise do petróleo, e todo esse tipo de coisa. Então, eu insistiria nesse aspecto que eu acho que é um aspecto negligenciado. Segundo ponto, esse processo de integração, a integração da classe trabalhadora, certo? Uma espécie de limitação da pauperização que o Estado do bem-estar social teria produzido, ele foi resultado de uma correlação de forças extremamente significativa para a classe trabalhadora. Era uma formação de compromisso que visava durar um certo tempo. E essa formação de compromisso, para você ver, o Estado social, a economia social de mercado da Alemanha, não foi uma invenção da social-democracia. Foi uma invenção, inclusive, dos ordo-liberais, que era o neoliberalismo alemão. Quer dizer, era uma invenção da CDU, da democracia cristã, da Denau, quer dizer, não tinha nada a ver com a social-democracia, mas era uma formação de compromisso. Ou seja, você ia, então, preservar o núcleo da burguesia nacional, você ia criar uma certa ilusão de ascensão social para os setores organizados, os setores organizados dentro da classe trabalhadora, porque você tinha o contingente de migração que começa a aparecer nesse momento de maneira muito forte, de forma desorganizada e sem os direitos já naquele momento. Quer dizer, esses imigrantes foram convidados à Europa nos anos 50 e numa situação completamente precária. Então, você tinha já essa duplicidade, mas, de qualquer maneira, mesmo nesse núcleo mais organizado, o núcleo mais organizado, ele estava em cima de um processo que era mais ou menos o seguinte, a partir do momento em que a classe trabalhadora perdesse algum tipo de força, as burguesias nacionais iam aproveitar. E foi o que aconteceu. com o... Insistir, a meu ver, mais ou menos o terceiro elemento, quer dizer, com o final dos anos 60, ficou muito claro que esse modelo que parecia ser um modelo perfeito de gestão social, o Pollock, quando fala do capitalismo de Estado, fala, não, não vai ter mais contradição, porque os problemas econômicos viraram problemas administrativos. Ou seja, você tem um Estado que consegue gerenciar tudo, de uma certa forma. E aí é um dado interessante, a dor não escreveu, isso aqui não existe, isso não existe, não é assim. Só que, e de fato, o que acontece em 68, por exemplo? Esses países centrais, eles entram em crise, em crise social, em crise social profunda, em descontentamento profundo. Então, o modelo que parecia perfeito não era perfeito. O modelo de gestão social que parecia perfeito não era perfeito. Então, você vai ter que criar uma, você vai ter que fazer uma reconstrução ideológica para conseguir eliminar essa força de sedição que estava vindo. E essa reconstrução ideológica é a reconstrução ideológica do núcleo próprio do capitalismo. É aí que o neoliberalismo ganha força. Com o discurso sobre liberdade, com todo esse tipo de discurso que, no final das contas, menos Estado, mais iniciativa privada, mais empreendimento individual, você não vai ter mais o Estado das suas costas, você vai ficar ali. Sei lá, Margaret Thatcher podia chegar para os operários britânicos e falar, olha, você vai ter sua casa agora. a casa antes era a casa do Estado, então agora o Estado vai vender a casa para você. Mas é claro, ela não contava a segunda parte da história, que cinco anos depois ela tinha que vender a casa porque tinha explorado, não tinha mais condição de viver naquela região e agora não tem mais nada. Mas eu diria, existe esse terceiro elemento também, você vai ter uma reconstituição ideológica do núcleo do capitalismo devido ao fato de que esse modelo de gestão social não era um modelo de gestão social. ele não conseguia segurar a pressão de transformação que foi aparecendo nos próprios países centrais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto